Fala galera, estou aqui com o Johnny Lenhador, lutador de MMA, vai fazer essa luta na Argentina dia 20 de maio. Conta pra gente como é que você está, recebeu esse desafio de fazer agora a sua primeira luta internacional. Você que já tem um cartel aí de 5 lutas, 4 vitórias, 1 derrota e agora vai para o estrangeiro, vai para a Argentina. Eu recebi essa oportunidade através do mestre Jean. Já vem me preparando desde o ano passado. Ano passado fiz 4 lutas, esse ano já fiz uma. E ele viu minha oportunidade e o potencial de conseguir uma vitória lá fora. Veio até mim, a gente concordou com essa luta. Graças a Deus a gente está aí focado para, se Deus quiser, ir lá fora e fazer bonito. Bacana, como é que tem sido a tua preparação até agora, já que a luta já está em cima, né? Dia 20 de maio, questão é de 3 semanas, você está subindo no ringue. O que você tem investido mais para tentar chegar lá no dia, dar o seu show e conseguir a sua vitória? Cara, assim, o professor Jean tem focado muito na trocação e na parte de queda. Para onde a luta se definhar, a gente está preparado. Então, ele tem me preparado muito bem na questão de chão, a gente faz um solo perfeito. Trocação, a gente tem focado muito também. E sem contar que a gente também tem apoio de outras equipes, como tem o professor aqui em Fortaleza, o professor Bemi, que me auxilia no jiu-jitsu, hoje me graduou faixa azul. Eu agradeço a ele também pelo interesse de, às vezes, se deslocar da capital até o interior, ou de a gente vir até aqui e ele nos receber de braço aberto para nos dar o apoio. Então, o meu camping para a luta está sendo perfeito. Em Limoeiro, o mestre Jean tem me preparado por completo na questão do MMA, que é onde vai se promover toda a luta, que é o MMA. E na questão do jiu-jitsu, porque tem que ter aquele quadril mais solto para fazer uma raspagem, se ficar por baixo, eu tenho o professor Bemi. Bacana. E para finalizar, manda um recado para o pessoal que vai estar torcendo para você, dia 20 de maio, agora na Argentina. O que a gente pode esperar, então, do Johnny Carlos, o lenhador? Fala, galera. Espero que todo mundo curta aí, compartilhe nas redes sociais, nos apoiem. E o que esperar de mim, cara? Todo mundo vê minhas lutas, eu não gosto muito de estar brincando, o negócio é lenhada mesmo, é bater para derrubar. Estou treinando para nocautear, vou descer a mão mesmo, vou mostrar aos argentinos que o brasileiro tem pancada e o cearense tem mais ainda. Eu vou para bater forte. Sucesso, tá de onde? Ouça.